Decisão da Copa do Brasil 2033, o Galo vai encarar o Inter de Krakenel, mas vocês estão ligados que a gente tem uma vantagem enorme. Vencemos o primeiro jogo da decisão por 3 a 0 e podemos perder até por dois gols de diferença, que a taça é nossa. Mas vocês estão ligados que a gente está de olho realmente e é no título da Libertadores, o último que falta além do Mundial para a carreira de Krakenel. E vencemos a última partida, perdemos uma, empatamos outra, o time não começou bem, mas a gente está no bolo para conseguir a classificação para o mata-mata. Na conversa do vestiário do Inter, o treinador nem aparece. O Krakenel, o ídolo do time, será que a gente já é? Eu acho que já pode ser considerado. O melhor patch já feito na história para PES 2021, 100% atualizado, o primeiro link na descrição. Você adquire ele e vai ter o seu game para o resto da vida naquela qualidade pura, hein? Cheio de estádios, cheio de jogadores com qualidade, cheio de imersão, cheio de tudo. 20 narrações brasileiras diferentes, mais de 16 mil faces e muita imersão. Vamos lá para o jogo, Krakenel. Rapaziada, vamos fazer o nosso futebol, né? Apesar da diferença, a gente vai para cima, não vamos ficar segurando retranca nem nada. Aí, Krakenel dominando. Traz ela para o meio, o gramado está meio alto aqui, ó. Está altão o gramado da Arena MRB. Krakenel ajeitou para o meio, já encostou, pediu, dominou, vem chumbo grosso, golaço. É da Féria do Monstro, é de Krakenel para o Internacional. Só vamos. Ah, quatro. Quatro no agregado. Eu acho que já era para o Galo, né, velho? O time atropelou nessa Copa do Brasil. Vamos que tem mais, moleque. Vamos que tem mais jogada. Ener Valência, abre o jogo no Pé, Glombola para o Camisa 9. Estou sentindo o show, estou sentindo o cheiro de goleada histórica. E eu te falo, é o irmão do Romero que está metendo essa bola na rede, o Oscar Romero. Angel Romero do Corinthians, Oscar Romero agora no Inter. Tem tabelinha, Krakenel já... Ah, foi mal Valência. Foi mal nada. Ele tinha que ter corrido também, ficou parado igual uma lesma. Quando pensou em correr, já era. Mas vamos, time. Bola ali no crack. Toca de primeira para o Valência. Vamos tentar aquela fatiada. Cortou seco o Leandro Leite. Ui! Chegou ali na violência, mas segundo o juiz foi só na bola. Vai Valência. Sobrou, sobrou. No pé. No pé de quem sabe tu quer o que, irmão. Sobrou no pé de quem sabe é gol do Atlético que não. É do Interzão. É do Interzão. É dele. É dele, Luiz Roberto. Krakenel. O terceiro do time. 6x0 no agregado. Por que a gente não está jogando assim na Libertadores, mano? Vamos, time. Vamos, time. Bola lançada. Krakenel pedindo. Vai, 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 vai. Não, mano. Perdi. Caramba. Chance de ouro. Krakenel já tocou ela para o Alan Patrick. Vai o Alan carregando. O crack vem aparecendo. Ah, o maluco mandou essa bola longe. Mas fim de jogo. A gente conquista o título com 6x1 no agregado. E a segunda taça de Krakenel na volta ao futebol brasileiro. Vencemos o Brasileirão na última temporada. E agora começamos já vencendo a Copa do Brasil. Mais méritos para o time, né? Que a gente foi simulando até a decisão. E a taça levantada aí pelo nosso capitão, o Vitão. A Copa do Brasil 2033. Agora, empresta essa taça aí pelo menos para a gente usar a tub do vídeo. E tem o Krakenel segurando ela. Rapaziada ali já parando para a foto, ó. Olha que maneiro. Taça ultra realista. E olha que eu estou gravando esse finalzinho de série do Krakenel na versão 4.9.3. Mas você que está curtindo a série aí já pode adquirir a 5.0. Que tem tudo atualizado. Inclusive os novos scoreboards. E também as novas placas ali da temporada 2024 barra 2025. Estádio Grand Park Central é decisão de Libertadores. Nesse episódio a gente vai terminar a primeira fase de grupos. E olha aí, velho. Aí fala, paga pau que o Pet paga, velho. Não tem como. Isso aí é exclusividade, cara. Toda essa atmosfera que os caras criam ainda mais quando se trata de Libertadores. Que realmente tem esses fogos de artifício. Mesmo boa parte deles sendo proibidos. Falta aí para o Nacional do Uruguai. Meteu bola. Krakenel o único que sobrou na barreira. Ih, rapaz. Olha só. Ah, mano. Vontade de bater nesse companheiro aí do time, hein. Matou o nosso contra-ataque. Ficou na minha frente, velho. Não deixou a gente correr. Valência. Krakenel. Valência de novo no Krakenel. Mandou em cima. Conseguimos o drible. Um bolão para o Valência, senhoras e senhores. A dupla, hein. Krakenel e Ener Valência. Os caras agora, mano, fizeram tabelas muito difíceis. Bola ali, a queima a roupa, ó. Gente, fez o drible e deixou Valência de frente para o goleiro. Aí, Krakenel na paradinha, moleque. Naquele esqueminha. Bola direta para o gol. Laçou. Golado. Foi gol. Foi gol. Chama o VAR. Chama o VAR. Cara, essa bola foi na rede, irmão. O VAR vai checar esse lance. Eu acho que o goleiro espalmou. Ela estava dentro do gol. Krakenel no gol olímpico, mano. Ah, lá. Brincadeira. Ah, brincadeira, velho. A bola tocou no travessão, moleque. Olha só o goleiro. Olha o goleiro. Bola no travessão. Ela ia entrar, velho. O goleiro atravessou ali. Ah, o goleiro atravessou a trave. Se ele não tivesse atravessado a luva na trave, essa bola ia para a rede, rapaziada. Sinceramente. Na moral, ó. A câmera. Que isso, cara. Olha lá. Ia ser muito gol. Ela ia bater no travessão e ia entrar. Ah, eu estou falando. O Krakenel bate muito. E daqui não dá para bater direto, né? Está no ângulo oposto. Do lado oposto, o Krakenel é canhoto. Metemos na área. A bola vai sobrando para o Inter. Sensacional esse início. Um gol olímpico aí do Krakenel. Que tinha tudo para ser, se não fosse aquela mãozinha do goleiro atravessando o travessão. Mas segue o time. Vamos lá. Pede essa. O Krakenel escora. É agora. Não é agora, não. Não deu errado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A bola passando. O Krakenel. É agora. É tu e a bola. Tu e a bola. E o zagueiro chegando. O rolo para o meio. Quebrei a perna de um. Vamos tomar cartão. É o Daronco. O Daronco está picando a partida ali. Já meteu cartão amarelo para o Krakenel. Temos um senhor contra-ataque armado ali pelo Krakenel. O Peglon está ali. O Kraken vai acompanhando. O Peglon manda. O Kraken traz. Olhou para o lado. Está de novo no Peglon. Vai, vai. Manda. Na entrada da área. Manda. Acerto, pelo amor de Deus. Sobrou. 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 O Krakenel é gol do Internacional. Ninguém vai pegar. Ninguém chega perto. Krakenel. É bola na rede. É o Inter. Vamos lá para as câmeras, né? Tirar aquela selfie com a galera. O fotógrafo ali ganhou o dia com essa foto do Kraken. E tem disparada ali do Valencia. Bateu. Defendeu. Está sem goleiro. O Kraken segura. Estava sem ângulo também. Mas limpou. Passou. Explodiu. Eram três ali na marcação. Bola voltando para o Colorado. A gente sabe que estamos jogando contra o Lanterninha. Zero pontos até agora nesse grupo. Já está praticamente eliminado. E com essa derrota já está eliminado. Então é foco na missão, velho. Vamos acreditar, time. Bora aqui. Bora, Colorado. Krakenel acompanhando o lance. Bola longa. Fim de jogo. Vencemos o nacional. Gol do Krakenel. E teve esse gol olímpico. Mano, eu não me conformo. Para mim, aquela bola ia bater no travessão. Kiká dentro do gol. Se não fosse aquela luva do goleiro. Com essa vitória, a gente iguala ali o Lanús. Mas estamos perdendo no confronto direto. E, caras, agora a gente tem confronto contra eles. E também o Libertar. É o seguinte. O brasileiro já começou. Já estamos ali na quarta rodada. A gente não vai jogar, né? Vai simular as partidas. O Inter está mal. Décimo primeiro. Estádio do Beira Rio, moçada. Bora que bora, hein? Krakenel contra Libertar. A gente pode assumir, inclusive, a liderança. Além de entrar aí para o G2, né? Garantindo ali, pelo menos, a permanência na liderança. Na segunda posição, no caso de vitória, o Lanús tropeçando ou empatando, perdendo. A gente é líder. Vamos que vamos. Já tem ali o toque na ponta. Krakenel aparecendo. Uh! Foi puxado. Seguiu no lance. Ganhou, ganhou. Ganhou. Bola na rede. Ele é fora de série. É gol do Internacional. Dancinha do Krakenel. O cara está igual o Ronaldinho nos tempos do Grêmio, né? Dançava um samba no sul. Agora, com a camisa do Inter, Krakenel repetindo o peito. E um balaço, né, velho? A rede está balançando até agora. Fica igual maluca. Kraken. Parte para cima. Mete um três dedos ali na moral. Vem o Inter para bater para o gol. Bola explode na trava e sai no lateral. Mas aí você acha que está de boa. A gente já começa o segundo tempo tomando o gol do Libertar. E, ó, o cara veio carregando. Ninguém deu uma trombada nele ali, né? Ficaram com medo de fazer pênalti. Vai Krakenel. Meteu um bolão. Que virada de jogo foi essa! Espetacular o gol do Inter. A assistência de Krakenel. Mas, pelo amor de Deus, olha só a bola que a gente mandou. Para o cara dominar e já bater no cantinho. E o Libertar disparou aí para o contra-ataque. Dá uma ligada. Ele ajeitou. Ninguém marcou. Mas o futebol, sim. Ele chutou para fora. Bate esse lateral no Kraken. Krakenel, sapequinha, Kraken. Tentei levantar a bola. O danado pegou. Mas é do Interzão. É do Inter. Krakenel. Ah, cara. Mas eu estou gostando de perder passe, hein? Vai mais uma chance. Dessa vez eu não erro. Mas aí o cara jogou para trás. Vai o Colorado ainda. Krakenel tentando se movimentar para dar opção. O lance pode ser esse. Estou contigo. Não manda para mim, não. Vai para a área. Capricha no cruzamento. Vai mandar? Também não manda. Os caras não definem. Está dando angústia de ver esses toques de lado. Krakenel vem para cima. Ajeitou, moleque. Trouxe ela. Agora sim. Ajeita, ajeita. Ajeita, jovem. É só aquela deixadinha de calcanhar. Mas está de boa. A gente vence. Fim de jogo. E passamos aí o Libertar, né? Chegamos a 8 pontos. Eles estacionaram no 7. E só dependemos de nós no último jogo para garantir a vaga para as oitavas de final. Eu vou te falar, hein? Chegamos a 10, né? Eu estou calculando tudo errado. O Libertar tem 9. O Lanús estacionou no 7 porque perdeu para o Nacional. Ou seja, o Lanús vai ter que nos vencer para nos passar e garantir a vaga deles. Se bora, hein, rapaziada? Aquele climão de decisão e é jogo fora de casa. A gente acha que está bom notar? Não. A gente precisa ao menos empatar o jogo. Porque se perdermos, a gente está eliminado. Uma vez que o Lanús vai nos passar no confronto direto e o time lá do... O Nacional provavelmente não vai vencer o Libertar. Tem falta aqui. Krakenel pediu para bater, mas no meio do campo certinho. A gente manda a bola ali no talento. Vem, camisa 6. O pai está passando. O Krakenel passou. Pediu. Dominou. Ajeitou. Bateu para o gol. Voltou para o Valência. Finalizou ali no meio e o goleiro defende. Tem jogada a Valência. Estou contigo. Sobrou no Krakenel. O zagueiro salvou o que seria um a zero. Eu acho que seria. Mas, mano, olhando aí bem no replay, pode ser que essa bola... Pode ser que ela ia para fora. Eu acho... Ah, não é possível, né? Que a gente ia bater essa para fora. Vem o Krakenel no escanteio. Manda na baguncinha a Krakenel. Ele manda. Defesa do Lanús tira, mas a sobra é todinha nossa. Manda para o pai. Olha o Krakenel rabiscando dentro da área. Tentou passar. E a jogada do Lanús para tentar o gol. Rapaziada, está ficando no drama essa reta final aí de fase de grupos. O goleirão defendeu e vai ter bola na baguncinha. 82 minutos. Por enquanto, a gente vai se classificando com esse empate. Mas, se o Lanús fizer um a zero, a Vaca vai para o Brejo. Segurando o ataque. A gente tem que segurar essa posse. O Krakenel. O Krakenel aparece e pede. Ah, não estão atrás, né, jovem? Bate na frente o cruzamento. Vai ganhando. Vai ganhando. Calcanhar. É tua, Krakenel. É tua, Krakenel. Ajeitou, pintou. Bonito. Gol! Passou! É gol do Internacional dele. Krakenel. Internacional! Ele salva, mano. Ele salva. O cara é sangue gelado. A gente pediu essa bola, deu o corte no zagueiro. Ajeitou. E bateu de pé na direita. O gol da classificação. O gol da liderança do time do Inter. Pode acabar, Juizão. Pode ter mais um ataque. Vai ter mais um ataque. Olha o Krakenel. Meteu um bolão. Vai pintar o segundo. Espalma o paredão ali do Lanús. E fim de jogo. Tamo vivo, rapaziada. Na última temporada a gente foi eliminado aí no mata-mata. Nas oitavas de final. Mas dessa vez o Colorado vai passar, hein? A gente vai longe. Treze pontos. Liderança isolada. E olha só o Libertar. O Libertar realmente perdeu para o Nacional. Mas como a gente bateu o Lanús, eles estão classificados. Grupo 1 não tinha Brazuca. No 2 tinha o Bragantino. Nem para a Sul-Americana eles vão. Grupo 3 não tinha Brasileiro também. No 4 o Coxa. Olha só. Vai para a Sul-Americana. Grupo 5 sem Brazuca. Grupo 6 Furacão também na Sul-Americana. A dupla aí de Coritiba, né? O Coxa e também o Furacão. E o Vasco ficou em quarto. Mano do céu, olha como o futebol brasileiro acabou, velho. Na temporada em 2033. Só o Inter avançou para o mata-mata. E os caras estão comemorando aí até agora. Então, molecada. Primeiro link na descrição. Tem esse super pet para PES 2021. É o Goggles Pet. Disparado aí o melhor pet do mercado. E você adquirindo por esse link tem alguns benefícios a mais. como mais atualizações futuras. E ainda por cima, suporte via WhatsApp e vídeo tutorial de instalação. Além de poder me chamar lá no Instagram quando quiser. Para tirar qualquer tipo de dúvida. Seja por esse pet ou pelos outros que estão aqui na descrição. Além dos Option Files. Que são as atualizações para console. Seja PS4 ou PS5. Tamo junto, molecada. E até a próxima. E... Máááááááááááá. Tchau. Tchau.